Música Serrarão quando invade pula ou pula geral Serrarão, fonte do mal Serrarão, fonte do mal Terror da zona oeste, terror do lado B Serrarão é o ponte, é o ponte Terror da zona oeste, terror do lado B Serrarão é o ponte, é o ponte Serrarão é o ponte Serrarão é o ponte Terror da zona oeste, terror do lado B Serrarão é o ponte Terror da zona oeste, terror do lado B Serrarão é o ponte Serrarão é o ponte Serrarão é o ponte Serrarão é o ponte, é o ponte Serrarão 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 é o ponte Aplausos